Enquanto pescava de caiaque em alto mar, este homem sentiu-se bastante otimista depois de perceber algo puxando sua linha de pesca. Apesar de bastante pesado, ele tenta ao máximo puxar o objeto desconhecido, mas o que sobe ao topo não é o que ele esperava. Agora, em choque total, ele reverte desesperadamente sua linha e começa a desligar a sua câmera.